Olá pessoal, aqui é o Gonçalo e hoje eu vim a trazer um vídeo para você, falando de expansão da consciência e de amor. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero compartilhar que este vídeo que você vai assistir agora, eu já gravei durante 40 minutos e ele forma parte, digamos, dessa sequência de vídeos que estão sendo, de alguma forma, procurando ser silenciados porque atrapalha o som, porque corta o vídeo ou porque há algum motivo, assim que a gente sabe que lidamos com isso. Então, eu resolvi gravar ele novamente para trazer pra você. Mas quero que você saiba que isso aconteceu. Então, foram 40 minutos de vídeo que não saiu de aí, então eu acabei não postando, não resolvi não postar porque não vou gravar com que. O assunto, como eu falei, é expansão de consciência e amor. Na verdade, era para ser um vídeo de expansão de consciência e outro vídeo de amor. Falando assim, nós estávamos falando com a Sheila e ela disse, por que você lograr um vídeo falando sobre isso? Porque nós estávamos conversando algumas coisas. Aí eu pensei assim, tá, eu aceiti, digamos, esse, digamos, desafio, por dizer assim, de falar sobre, trazer isso para, com as minhas palavras, as minhas palavras. Isto não é uma canalização, só eu falando para você. E resolvi agora trazer ele de novo para compartilhar. Então, vou contextualizar como que foi que nós começamos a falar sobre o que é expansão de consciência. E com isso, de alguma forma, funciona no dia a dia na prática. E o que é expansão da consciência na minha percepção, tá? Então, eu quero que você, o que eu vou compartilhar com você aqui agora, saiba que é a minha forma de ler o mundo. É a minha forma de entender o universo e a forma na qual eu enxergo as coisas. E isso pode fazer sentido para você. Ou não. E se não faz sentido, está tudo bem. E se faz sentido, está tudo bem também. É um prisma com o qual você pode começar a enxergar a sua realidade, a sua vida. Ou, simplesmente, digamos, ver como uma opção diferente daquilo que você entende, tá? Outro dia, quando estávamos falando com a Sheila, o que é expansão da consciência? O que é consciência? Eu perguntei para ela, ah, eu disse, consciência é isto. Consciência é, tipo, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Eu fui fazer uma pergunta assim, depois eu falei para ela agora, eu vou compartilhar o que eu entendo sobre consciência. Quando eu falo de consciência, eu falo de conhecimento. Por que eu trago, assim, essa palavra consciência a algo tão, digamos, simples de ser comprimido como conhecimento? Por que? Porque muitas vezes, quando a gente fala de expansão da consciência, ou escuta falar de expansão da consciência. O que acontece é que, de algo tão pequeno, tão cósmico, que, às vezes, fica um pouco difícil de olhar para o dia a dia, e entender como isso, de fato, impacta na forma que você pensa, você sente, você se comporta. Então, por conta disso, eu comecei a querer trazer esse entendimento de consciência em lugar de conhecimento. E aí eu perguntei, conhecimento sobre o que? O que é que é conhecimento? Consciência, ou seja, conhecimento sobre o que especificamente? E a gente pode pensar que o conhecimento, que a família expande a consciência, o conhecimento é, digamos, aquilo que você começa a ter sobre as coisas que estão fora de você. Ou seja, você tem mais conhecimento sobre o livro, mais conhecimento sobre uma determinada situação, você vai expandindo o nível de conhecimento que você tem sobre as coisas. Isso é uma expansão da consciência. Isso é uma expansão da consciência. De certa forma, é. De certa forma, parece ser. Por que digo parece ser? Porque é claro que aquilo que você conhece fora de você, de alguma forma, está acrescentando informação, está trazendo conhecimento, está trazendo, digamos, um maior entendimento da realidade para seu campo, seja para você. Só que eu gosto de entender a expansão da consciência e encarar a expansão da consciência através de um autoconhecimento. Como que é isso? Se você expande a consciência, o seu conhecimento para fora de você, pode ser de alguma forma, porque não existe fora, não existe dentro, simplesmente uma energia só. Como que é isso? Somos uma energia consciente, uma energia óbvula impressente, uma energia óbvula impotente, uma energia óbvula impotente, uma energia óbvula impotente, ou seja, que sabe que conhece tudo. Como todos nós somos essa mesma energia, o que é que seria expandir a consciência? Seria nós ter a consciência, ou seja, o sentimento e entendimento de que você é essa energia. Então, vamos agora a ir por cámaras, vamos ouvir isso. Se eu expondo a minha consciência, se eu levo conhecimento, amplio o conhecimento de quem eu sou, de que é que estou feito, de qual é a realidade última que permeia a minha existência, eu vou começar a entender que eu, em tudo que existe é uma coisa só, que eu, e este corpo que está aqui é uma coisa só, de eu e o vizinho, o cachorro, uma nuvem, um avião, uma montanha, qualquer coisa, é uma coisa só. Por que que estou trazendo uso desse jeito? Porque o fato de que nós somos todos uma consciência única, uma energia única, que permeia que é tudo o que existe, não é uma energia que está em algum lugar, é a energia que é tudo. Pode ser alguma coisa que você, neste momento como eu estou falando, me faça sentir, mas continua aqui, vai encaixando tudo, tá? Tenha paciência com o entendimento. Eu estava falando sobre uma família, e eu perguntei para a China, qual é a diferença entre a família e você? É isso que a fórmula é uma fórmula e eu sou eu, é realmente isso, mas qual é a diferença em termos de conhecimento? A fórmula, de que está feita? Se a gente for lá no fundo na materia, na massa, e entrar, 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 entrar na massa, passar por aí, por aí... por aí, por aí, por aí... por aí, por aí, por aí, por aí... Aí você chega e você vê que a fórmula é energia, é uma energia que se está comportando, se está tendenciada, se está comportando por um padrão de frecuencia de temperatura como massa, ou seja, como uma partícula sólida que se gera em fórmula. E essa partícula tem consciência de fórmula. Mas, além disso, a existência, a energia primordial dela é energia. E qualquer pessoa que está falando com a cheira, mas e você ou ele, nós estamos feitos de que? Da mesma energia. Ou seja, a energia começa a se densificar, começa a vibrar em um padrão de frecuencia que se comporta como massa, se reúne em diversas milhas de organização e acaba sendo um filho, um coração, um orgulho, um ser humano e se comporta como você, ou se comporta como eu. Agora, qual é a diferença entre a fórmula e eu, se não somos a mesma energia? A diferença entre a pernível negativa, a fórmula, ela não sabe que ela é eu. Só que pela primeira consciência que eu tenho e que você tem, ou que você pode começar a ter a partir de agora, se você não sabe, é que você sim é essa fórmula. Ou seja, a energia primordial da fórmula e a energia primordial de você é a mesma energia. A diferença é a expansão da consciência, ou seja, qual é o conhecimento que a fórmula tem em relação a você? Para a fórmula, você praticamente não existe, você é um ser tão legal, tão aglomerado, tão aglomerado, tão aglomerado, que ela acha que você está decidindo em Deus, ou acha que você não existe mesmo, porque é tão grande, tão aglomerado, tão gigante que ela te percebe como se fosse uma perseguir montanha. Agora, para você, que você olha para a fórmula, você sabe que ela é um ser vivo, você sabe que ela tem consciência, você sabe que ela sofre, você sabe que ela tem medo, você sabe que ela forma parte de uma energia primordial que permeia a existência, então você entende que a fórmula é você. Então, como é que fica a expansão da consciência? A expansão da consciência é, em última instância, você entender, conhecer, melhorar dentro da sua existência, da sua consciência, para quê? Para você sentir, perceber, de fato, que tudo o que existe, absolutamente tudo o que existe é uma energia só e forma parte da mesma existência. Ou seja, nós todos somos a mesma coisa. Agora, por que que é importante esse entendimento da expansão da consciência? Porque se você, de fato, atinge, acessa o estado de consciência onde você entende que tudo o que existe é a mesma coisa, você não vai jogar bomba contra outro país. Você não vai perguntar a seu irmão, você não vai agredir a outra pessoa, você não vai agredir a outra pessoa, você não vai agredir a outra pessoa, por quê? O outro é o céu, você não vai agredir a lixo, você não vai... Enfim, muita coisa que prejudique a outro, porque não existe outro. Você vai entender que o outro é simplesmente uma percepção ilusória que nós temos quando, manifestados por Deus, somos criados e, a partir dessa manifestação, nós somos recobertos de alguma forma por um indecro que se chama ego, que ele funciona de uma forma muito maravilhosa, que é para que você se perceba diferente do outro, e você possa, de alguma forma, evoluir através de a vivência, através da percepção de que o outro é diferente, e não sei se existe um dedo, mas nada, em outra instância, você é você. E o que existe é você. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, nós podemos olhar para fora, para fora, e eu falo para fora entre aspas, porque não existe fora, mas nós podemos olhar para aquela percepção que nós temos ilusória ilusória do que existe fora, fora é lá, ele, para dentro, ou seja, aquilo que você entende que você é, e a partir desse, digamos, entendimento, você sair a procurar informação, sair a procurar conhecimento e ampliar a sua consciência em relação a isso. Isso é interessante? É muito interessante. É importante? É muito importante. Estudar, aprender, tudo isso. Isso, você pegar um nível, você pegar livro e você ler. Ah, tudo o que existe é uma energia só. Ah, muito bem. Tudo o que existe está feito em átomo, em partículas, em prótomo, em neutro, em neutro, em toda aquela coisa. Aí você continua estudando. Aí você diz assim, então, o meu irmão e o fulalinho, ele é feito a mesma coisa que eu. Ah, é muito bem isso aí. Fecha o livro, aí você vai estar com uma venda no meu coleguinho. Segue para alguma coisa? Não segue para nada. Por quê? Porque esse entendimento que você está tendo, está tendo em um plano que é absolutamente mental, teórico, doutrinário, e que está cheio disso em tudo quanto tanto este planeta faz mil e milhares de anos. Agora, se você fecha o livro, você fecha os anos, respira profundamente, e você fala assim, Deus, me faz sentir, por favor, o máximo que eu vou sentir neste momento, a tua presença, a tua consciência, eu quero que meus pensamentos sejam meus pensamentos. Deus, eu quero que o teu sentimento sejam meus sentimentos. Eu quero ser uma coisa só com você. Ele já sabe que você é uma coisa só. Só que você é a fórmula neste momento e Deus é Deus. Então, você não tem a consciência de que você também é Ele. Mas ele já sabe que você é Ele. Então, nesse momento, quando a fórmula diz assim, Deus, eu quero sentir você como você é. Aí vai começar a acontecer uma série de situações, aí é o nosso livro, que vão levar você a sentir Deus do jeito que Ele é. Ou seja, você não vai sentir, você não vai perceber diferença entre o coleguinho e você. Você vai sentir o tempo todo. Você vai sentir as partilhas das coisas. Você vai sentir a energia em tua existência, no passado, no presente e no futuro. Você vai perceber que não existe passado, presente e futuro. Você vai perceber que tudo que existe é Deus e que você não tem como estar fora dEle. Você é Deus. Você está dentro dEle. E lá atrás, você é Ele. A diferença é que você é Ele ou não percebe que você é Ele. Então, quando você percebe que você é Ele, que é o que acontece? Partor. Aquele que fala que você tem que fazer alguma coisinha para ter essa sua dor. Aquele que fala que se você não faz tal coisa, você não vai se lembrar de não sei qual outra. Aquela monte de pessoa e doutrina que tem esse planeta faz um monte de tempo que foi falado que não é para que isso aconteça. Tudo isso cai por terra. Por quê? Porque você não tem mais um intermediário entre a fonte criadora da existência e você. Porque você entende que você é a fonte criadora da existência. E por isso tudo. O que é a fonte criadora da existência. A vida, a saúde, a oportunidade da gente, tudo é você. Você é tudo. Não é que você está dentro de... Então, há um momento em que você vai ir percebendo por camadas, por corpos que nós temos, que é claro que estamos humanos, que nos vamos fazendo entender qual é a, digamos, a existência e como é que a consciência se expande. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu poderia pensar que eu sou meu corpo físico denso. Ou seja, a extraordinária está em um grande montário de frequência vibratória que, em terceira dimensão, então eu estou aqui durinho e eu tenho meu corpo físico denso. Uma pessoa que vive na consciência do corpo físico denso, ela simplesmente acha que seu corpo é ela. Então, daqui a pouco eu tiro um braço e eu um pouco menos ela. Por quê? Porque ela vai achar que o braço faz parte da sua identidade. O braço, ele é uma parte dela, tudo dele. Só que não é só isso. Tem energia. Tem um corpo energético. Quando você entende que você tem um corpo energético, eu entendo. Eu falei, eu entendo. Eu estou ensinando que você saiba mentalmente que você sente a sua energia, sente a sua disposição. Você sente quanto você está com a energia baixa. Você sente como a sua alimentação destrói a sua linha ou como ela potencializa a sua energia. Você sente como o sonho que você tem, a qualidade, melhora a sua energia. Você sente como a ambiente no qual você se frequenta, o alimento, o que você bebe, o que você consome, toda essa energia, você sente como ela faz parte de você. Então, você começa a escolher ela com mais seletividade, com mais restrição, com mais qualidade. Por quê? Porque você sabe que isso também faz parte de você. Aí, tem outras pessoas que dizem assim, eu entendo isso e não me ensinando, mas eu sou uma pessoa irritada. Aí você, o que acontece? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou, eu sou. Utilizando essa expressão, quem não quer levar a entender? Que a pessoa se apropria do estado emocional e torna isso sua identidade. Como assim? Depois do corpo físico adenço, temos o corpo físico energético e depois temos o corpo físico, o corpo astral, o corpo emocional, feito de emoções. Você tem emoções? Tem. O corpo que eu tenho a mesma emoção? Não. Você vai mudando. Então, significa que você não é a sua emoção. Você vivencia a emoção. Mas essas emoções também formam parte de você, porque é um corpo no qual a sua consciência veicula. Então, você também vivencia isso. É uma realidade no qual você também forma parte. Você é a sua emoção também. Só que você vê exclusivamente suas emoções só. E depois das emoções, o que é que tem? Tem a mente. Tem a mente. Tem a mente que separa. Mental inferior, mental e superior. E isso não vai, não vai, digamos, não importa agora, essa diferenciação. Mas aí você tem a sua mente. Você tem os seus pensamentos. Você, a partir dos seus pensamentos, você pode perceber que existem pensamentos que são seres ou pensamentos que não são seres, que são de outros espíritos que estão colaborando na construção desse pensamento. E aí você começa a entender isso. Aí você entende como é que, por exemplo, acontece que uma pessoa como a Sheila, uma pessoa como ela, como outras pessoas que estão buscando em outros canais, eles sentam assim e, de repente, começaram a falar e a receber a irradiação de outros pensamentos, de outros espíritos, e essa pessoa não está pensando. Simplesmente ela está transmitindo outros pensamentos. Por que que eu estou trazendo isso? Porque é importante que você entenda, entenda que todos esses níveis de existência, da realidade, fazem parte da expansão da consciência. Quando você expande a consciência a entender que existe o pensamento, aí você também entende que existe o pensamento que não são de você, existem pensamentos que são de você, existem pensamentos que são mais positivos, outros que não são tão positivos, que são mais validos, outros que são menos validos. Então, continuando com esse nível, digamos, de isso que estou compartilhando para você. Por acima disso, você tem uma parte mais bíblica, que se chama o corpo bíblico, e aí, por acima tem algo que se chama melana, melana, centena divina, purxa, ou xilpa, digamos, divina, que é a primeira expressão que nós temos de existência, quando nós somos emanados. Ou seja, aquela centena que nos individualiza, emanada por Deus. E disso, para baixo, tudo isso forma parte de nós. Então, por que que eu trouxe tudo isto para você, assim, falando isto? Porque se você vai expandindo a sua consciência, o que você vai fazendo? Você vai tendo mais conhecimento sobre você mesmo, sobre o seu, digamos, a sua própria existência. Você tem consciência que tem um corpo físico denso, você tem consciência que tem um corpo físico energético, você tem consciência que tem um corpo físico energético, um monármico, e você tem consciência que tem um corpo físico energético, e você tem consciência que tem que ter essa centena divina, essa partícula infinitesimal, essa monada, ela foi emanada, ela é um grande de um océano infinito de energia amorosa. E aí conecta com o amor que eu falei aqui a falar. Olha como quanto mais perto nós estamos de essa frecuencia, de essa monada, dessa centena divina, dessa partícula infinitesimal que é o que nós realmente somos, nós mais próximos estamos de amor. Então, dá para perceber que, quanto mais consciência nós temos, mais perto nós estamos da realidade antiga. Ou seja, da existência do que nós estamos feito, ou melhor, como que nós somos. E quando você entende, e quando eu entendo, eu estou falando de quando você sente dentro de você, quando você realmente sente que a outra pessoa, que a outra pessoa, que a outra pessoa, que a outra, digamos, que a outra pessoa, que está diverso com você, é você, ou seja, lá no fundo, lá no fundo, depois de você passar pelo corpo físico desco, energético emocional, tudo, tudo, se pegar um microscópio e entrar fundo, 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 na matéria, na massa de nossos corpos, e não vamos lá descobrir que nós somos feito na matéria. Quando você sente, no seu coração, que você é a mesma matéria que constitui a consciência que está lá de você, ou seja, o seu vizinho, o seu irmão, o seu pai, sua mãe, seu filho, seu cachorro, a vaca, o frango, o peixe, os alimentos, você sente que o que constitui, o que existe, a essência desse ser, é você, você está mais próximo dessa vibração de amor. Essa pessoa, essa consciência, esse irmão, que ele está longe dessa frequência de amor, será que ele está fora de Deus? Será que ele é algo diferente de Deus? Não. Só existe uma analogia só, uma consciência só. A diferença é o padrão de frequência vibratória que aproxima o amor ou afasta o amor. Por isso que o mal não existe, eu entendo dessa forma, sim. Existe ausência do amor, existe distanciamento do amor. A pessoa que se distancia do amor ou que se distancia dos comportamentos amorosos, das atitudes amorosas. Quando você se aproxima a essa consciência, ou seja, você expande a sua consciência, expande o conhecimento, expande o sentimento de quem você é, porque, naturalmente, você expande o seu amor e você começa a pensar, a sentir e a se comportar com uma pessoa amorosa. E pessoas amorosas não jogam bombas em outras pessoas. Eu estou trazendo isso todo mundo que nós estamos vivendo. No contexto planetário. Consola, então, por que que isso acontece? Está tudo tranquilo, está tudo bem. Faz parte, também, das bombas, as tsunamis, o bucão, o terremoto, o furacão. Tudo isso faz parte dos processos que tem que acontecer para que esta humanidade desperte, esta humanidade se perfeita, se limpe, esta humanidade se ame, esta humanidade eleva o seu, digamos, para a frequência, vida e amor, e para vibriar. Resumindo as contas. Resumindo as contas. Então, no dia a dia, na prática, como é que a expansão da consciência ajuda a você? Me ajuda a mim e vos ajuda a todos? quanto mais consciência você desenvolve quanto mais consciência você expande melhor são seus pensamentos, seus sentimentos e suas emoções, naturalmente por isso seus comportamentos as suas ações se todas as pessoas a partir de hoje começarmos a sentir, não pensar não ter um entendimento teórico não ir ao lugar, sentar duas horas, três horas uma vez por semana, domingo e domingo fazer o que diz que vai ser feito aí cantar um pouco, sair desse lugar e mandar magia para o coleguinha porque você tem raiva, tem inveja tem ouro, tem rancor tudo isso não serve porque? porque sua doutrina tem vida tem pessoas que frequentam mesmo esses ambientes e tem uma consciência completamente contraída e tem pessoas que nunca na vida pisaram em um ambiente desses e tem uma consciência super expandida como é que você consegue diferenciar? porque uma pessoa tem um comportamento amoroso ela entende, ela sabe, ela sente que o outro é o seu irmão enquanto a outra não sente que o outro é seu irmão e se comporta daquele jeito que normalmente a maior parte da população deste planeta está se comportando então, o desafio que nós temos agora como humanidade qual é? é nós todos expandir a consciência sentir lá dentro, no fundo do coração lá profundamente de que você, o cachorro a vaca que você come o peixe que você come também o frango que você come também o vizinho o pessoal de Israel o pessoal do Hamas o pessoal da outra ponta do planeta todos são parte da mesma consciência que formam parte da mesma energia homem potente homem ciente homem presente e não adianta jogar bomba no vizinho não adianta matar a pau a vaca para você comer alimentar porque você está se alimentando do mesmo sofrimento que você está emanando não adianta jogar bomba para outro país porque a frequência do sofrimento que está sendo irradiada que está chegando nesse ambiente está impregnando está gerando esse mesmo padrão de frequência hidratória na pessoa que está jogando a bomba quando isso seja entendido sentido no mais profundo ou seja, você não tenha dúvida nenhuma de que você é a existência que está na outra pessoa o comportamento vai mudar imediatamente todos vamos ser mais amorosos todos vamos nos respeitar nos cuidar e a gente vai ascensionar como tem que ser quem não entende isso porque não se desenvolveu porque não investiu tempo porque não quis entender essa consciência expandir a consciência e sentir isso vai continuar se comportando do jeito que se comporta a frequência o padrão de frequência hidratória dessa pessoa do campo energético dessa pessoa vai ser por debaixo do amor pessoas consciências que não vibram no amor não ascensionam na quinta dimensão isso não é uma questão de digamos punição é uma questão de energia na mente frequência amor a joio e o joio e o trigo se separam por frequência é o amor e a justiça fundidas em uma coisa só é muito justo que quem não vibra no amor esteja em lugares onde o amor não está presente é muito justo que quem vibra no amor esteja em lugares onde o amor reina o amor até agora não reinou neste planeta a partir de agora ele reina e reinará que não esteja na frequência do amor simplesmente não poderá permanecer na frequência do amor então eu espero ter compartilhado com você ter podido me explicar da forma na qual eu entendo eu interpreto e é a expansão da consciência o amor o comportamento as atitudes que digamos nós como humanidade deveríamos aspirar procurar ter e antes antes de encerrar antes de encerrar este vídeo eu quero trazer mais uma coisa que se desprende como um super produto do entendimento de tudo que foi falado que é o seguinte se você entende e você sente quando eu entendo eu me estou me referindo a que você se sente lá no profundo no seu âmago na sua consciência lá no mais fundo na sua mônada de que você é o todo você é a existência de que você é as suas escolhas o seu padrão de frequência aleatória vai mudar conforme as suas escolhas o seu comportamento quando você entende isso você vai imediatamente entender de que não há ninguém que vai salvar você Jesus não veio salvar você e não vai vir salvar você agora também não os espíritos benevolentes todos os espíritos da luz todos absolutamente tudo vão contribuir a que você entenda o que está sendo explicado ninguém vai salvar você porque ninguém vai alterar o curso de como funciona o universo para você isso significa isso significa que se você não se salva sozinha ou sozinho através das suas escolhas e seu autoconhecimento você vai comer as consequências kármicas ou o efeito de o seu comportamento das suas escolhas não importa se você 45 décimas antes de desencarnar aceita a qualquer espírito a qualquer não sei o que como único suficiente salvador ou como o reino que você quiser não adianta não vai resolver não há salvação se você não se salva sozinho e a salvação é expansão de consciência elevação de frequência autoconhecimento amor entendimento da realidade última do universo e amor profundo para Deus amar a Deus por sobre todas essas coisas e ao próximo com a você mesmo porque Deus o próximo e você mesmo são a mesma coisa muito obrigado fiquemos todos na paz no amor e até o próximo vídeo